Para fazer esse nosso tabuleiro de sardinhas, o que nós vamos precisar? Lógico, sardinhas, né? Eu peguei as sardinhas limpas, sem a cabeça, sem escamas e sem a barrigada, tá? Vamos precisar de tomate maduro, depois eu vou explicar o tomate, alho fatiado bem fininho, salsinha batidinha, cebola fatiada fina, vinho branco seco, sal, pimenta e Dazaelle, eu vou utilizar o azeite extra virgem Dazaelle. Num prato como esse a gente precisa de um sabor muito legal de azeite. E o Dazaelle tem esse sabor, acidez, sempre abaixo de meio e ele é guardado em vidros escuros, né? Ele é envasado em vidros escuros para não pegar luz, para não oxidar. Isso faz toda a diferença. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, vou começar colocando aqui, isso é o tabuleiro. O tabuleiro é uma assadeira, alguma coisa, uma panela bonita, alguma coisa, baixa que você possa levar no forno, tá? Que a gente começa a cocção aqui e depois vai para o forno. Então, isso aqui é o tabuleiro. Eu tenho essa panela bonita aqui, então acho que vai ficar o prato bem legal. Você escolhe uma sua aí, pode ser um refratário de vidro, de uma cor legal ou mesmo uma assadeira comum. Eu tirei aqui o dosador do nosso azeite Dazaelle e vou pôr ele aqui. Como é uma boa quantidade, então eu retirei o dosador, tá? Uma boa quantidade de azeite. E aí, ó, bastante cebola e algumas rodelas de tomate aqui. Vou deixar algumas para pôr em cima para enfeitar, tá? Com calma, deixa eu ver como é que está o fogo, se está muito alto. Vou abaixar até um pouco o fogo para fazer com calma. E vamos temperar as nossas sardinhas. O que eu vou pôr nas sardinhas aqui? Sal, salzinho no ponto correto. Lembrar que eu tenho tudo isso aqui adocicado, tá? Então, como eu tenho tudo isso aí adocicado, eu vou colocar aqui, ó, vinho branco seco. Pode pôr vinagre, pode pôr limão, mas o vinho branco seco dá um belo toque português no prato. Pimenta, mistura aqui muito bem, ó. Aquilo ali vai refogar, vai levar aí uns 5 a 10 minutos para dar o ponto que a gente quer. Enquanto isso, ela vai marinando aqui, eu vou mexendo para ela toda pegar o sabor do vinho, o sal e a pimenta. Ó, gente, já desliguei o fogo, tá? É esse ponto aqui que a gente quer, tá vendo que legal? Vai perder muito menos líquido no forno, perdeu bastante líquido aqui. Isso vai ajudar bastante a sardinha a ficar num ponto bacana. Nós vamos pegar nossa sardinha temperada agora, ó, e vamos arrumar aqui de uma maneira aí que você ache que fique bacana. Ah, vamos pôr primeiro assim, vou arrumar na travessa toda. Bom, já arrumei essa sardinha, vocês dão uma apertada nela com as mãos assim, gente, ó. Ah, não deixa muito fora da beirada. E aí, ó, tem um alho aqui fatiado bem fininho que eu vou esparramar aqui por cima. Como ele tá fininho, vai grudar um pouco. Então você vai espalhando devagar, desgrudando, tá? Esse alho vai ficar mais tostadinho aqui por cima. Esparramar ele bem esparramado. Ó, agora é o seguinte, ó, eu peguei um tomate bem maduro, tirei a semente dele e aí nós vamos pôr o suco dele, ó. Nós vamos pôr ele com força aqui com as mãos. Vamos pôr ele esbagaçado aqui em cima, assim. Isso aqui vai ajudar a dar cor nas nossas sardinhas, tá? Vou acabar de espremer os tomates aqui em cima. Ó, bem espremido, ó, ficou todo aqui por cima, vai dar um acabamento muito legal. Olha aí o que sobrou, o bagaço mesmo, ó, só a casca do tomate. Mais um pouco aqui do nosso azeite extra virgem das aéreis, principalmente em cima do alho, tá, gente? Não deixa o alho no seco, senão ele torra. Então, daqui agora, pro forno, quente, qual a temperatura do forno? O mais quente que você puder aí na tua casa. Assim que dourar, que dê uma dourada, uma secada, tá pronto. E olha que espetáculo que ficou esse nosso tabuleiro de sardinhas, em homenagem a esse, ó, a nossa imensa colonização portuguesa. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui, cozinhando com o chefe, tá aí. E aí E aí E aí E aí E aí